Olá amigos do canal Faça Você Mesmo Concertos, estou trazendo esse vídeo hoje amigos para responder perguntas que têm chegado até o meu canal e também ajudar vocês quando vocês precisarem mexer nas suas lavadoras. Para que serve o capacitor no motor da lavadora de alta pressão, como ele funciona? Ele pode fazer a lavadora perder a pressão? Solte a vinheta e lá vem o vídeo. Amigos, antes peço que vocês se inscrevam no meu canal, deixe o seu like, aperte o sininho para que vocês possam também me ajudar, para que eu contribua fazendo o vídeo para responder as perguntas de vocês. Amigos, o capacitor ele funciona como armazenamento aqui de energia, para quando você precisar ligar a sua lavadora, o motor acionar de imediato. Esse aqui é um capacitor permanente, significa que ele vai estar trabalhando direto aqui, tá amigos? Ele não vai desligar, ele vai continuar trabalhando. Vou ligar aqui e vou mostrar para vocês agora, olha só. Como vocês puderam ver, ele está funcionando normal e quando ele tiver um problema, como identificar? Vou mostrar aqui para vocês, tá amigos? Só nesse canal que vocês têm essas dicas, pessoal. Por isso que eu peço que se inscreva no meu canal. Olha só, vou soltar aqui, ó, fio. Soltei um fio só, tá amigos? Olha só o que vai acontecer. Não ligou mais. Por quê? Ou rompeu algum fio aqui do capacitor ou o capacitor está queimado. Vou ligar novamente aqui, ó. Olha só. O que acontece? Com o decorrer do tempo, esse capacitor, ele pode queimar e apresentar esse problema que eu falei para vocês, tá amigos? E quando acontecer isso, eu vou virar aqui do lado e mostrar para vocês, olha só. Você tem que seguir as especificações do motor que está atrás dessa proteção aqui, tá amigos? O que está no motor está no capacitor. Esse capacitor aqui é de 70 microfarads. 5% para mais ou para menos. Suponhamos que você coloque um capacitor não seguindo essas regras aqui. O que irá acontecer? O motor da sua lavadora irá esquentar, irá perder a pressão e com toda a certeza irá queimar também, tá amigos? Por isso, siga as dicas do fabricante para que a sua lavadora prolongue por vários e vários anos. Seguindo essas dicas, com toda a certeza, você irá ter um bom proveito aí da sua lavadora na sua residência. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, aperte o sininho. Obrigado pessoal, até o próximo vídeo.